Ana comprou sua tão desejada casa própria. Ela decidiu pintar as paredes de sua casa. Para isso, ela usou quatro galões de tinta. A tinta foi distribuída uniformemente nos 288 metros quadrados de parede. Qual foi a taxa, em galões por metro quadrado, de tinta que Ana usou para pintar sua casa? Uma questão bem simples e direta. A taxa, em galões por metro quadrado, pode ser obtida assim. Ela utilizou quatro galões, então vou colocar quatro aqui em cima na fração, para pintar 288 metros quadrados de parede. Então, quatro para 288 metros quadrados de parede. É claro que a gente pode simplificar, dividindo em cima e embaixo o numerador e o denominador. A gente pode dividir por quatro. Isso mesmo. Como é que fica essa divisão? Veja só. Em cima, quatro dividido por quatro é um. E embaixo, 288 dividido por quatro, quanto que é? Vamos fazer essa continha. Dois é menor que quatro, começo com 28. Qual é o número que vezes quatro dá pertinho de 28 sem passar? É o sete. Sete vezes quatro é 28. E 28 menos 28 é zero. Baixo, próximo algarismo. Qual é o número de zero a nove, que vezes quatro dá pertinho de oito? Pode dar igual. Então, o número é o dois. Duas vezes quatro é igual a oito. E aí, não sobra mais nada. Então, no denominador, após dividir por quatro, a gente fica com 72. Então, um para 72. E o item correto é o item A de avião. Eu sou o professor Demóclis Rocha e este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, via Google Meet, envie mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho